Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Gilberto e venho trazer uma notícia não muito boa para a comunidade da hidrologia, que é um problema nos sistemas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, na ANA, onde o sistema está apresentando instabilidade desde o dia 27 de outubro, de setembro, desculpa, 27 de setembro de 2023, e até agora esse problema não foi resolvido, então quem trabalha com dados hidrológicos, principalmente com dados telemétricos, sente muito a falta dessas informações, principalmente em locais onde você precisa desses dados para para gestão, para você promover a gestão de recursos hídricos em eventuais eventos de cheia ou de seca, então não ter essas informações atualizadas de monitoramento é bastante ruim para fazer gestão de recursos hídricos. O que a gente conhece, o que a gente sabe até agora, é que no dia 27 a ANA lançou uma nota pública sobre a instabilidade dos seus sistemas aqui ó, comunicado sobre instabilidade em sistemas ANA nº 1. E aí nesse comunicado eles informaram que a ANA está apresentando instabilidade com instabilidade que tem impactado o acesso e a utilização dos sistemas que a instituição disponibiliza à sociedade. Então, por exemplo, o REGLA, o Hidroeb, todos esses sistemas eles deixaram de funcionar a partir do dia 27 do mês passado. E devido a essa instabilidade, a superintendência de tecnologia da informação está tomando as providências para restabelecer e normalizar os sistemas da instituição com maior brevidade possível. Acompanhe as atualizações sobre o tema no site da ANA e nas mídias sociais, certo? Então, até então, vocês podem ver aqui, saiu um outro comunicado, né, no dia 28, falando que foi um incidente, né, que identificou essa instabilidade e que a suspeita foi de um ataque cibernético, ou seja, a atuação de hackers, né, nos sistemas, né, que impossibilitou e para garantir a segurança, né, essas medidas foram tomadas. Então, todos os sistemas foram desligados para garantir a segurança, certo? Então, tudo foi desabilitado, né, ou por prevenção, tá aqui, ó, certo? Então, a ANA continua com seus esforços para tentar reestabelecer os seus sistemas, tá? Então, essa foi a segunda comunicação no dia 28 28 e, desde então, a ANA não emitiu mais nenhum outro comunicado oficial a respeito desse ataque cibernético que sofreu, né, no dia 27. Bom, eu procurando algumas notícias, né, eu achei essa reportagem aqui, do ataque hacker, né, que bloqueou os sistemas da ANA, e foi uma notícia que saiu ontem, no dia 2, hoje é dia 3, saiu ontem, dia 2 do 10, e que a ANA comunicou, né, que até então não tinha resolvido esse problema. Então, isso nos traz preocupação. Fica esse questionamento, né, sobre a vulnerabilidade, né, dos nossos dados hidrológicos, que é tão importante, né, para qualquer, para qualquer ação, qualquer trabalho, né, na área de recursos hídricos e meio ambiente, a gente precisa dessa fonte de informação. Então, isso mostra que os nossos sistemas são vulneráveis, né, então a gente precisa trabalhar mais na questão da proteção dessas informações e combater esses ataques cibernéticos, né, da melhor forma possível. E a gente espera, né, que a ANA consiga resolver esse problema, na esperança que nenhum dado, né, tenha sido perdido, certo? Então, a grande preocupação é essa, né, será que, de alguma forma, esse ataque comprometeu, né, os dados hidrológicos, são muito importantes, né, para estudos, para planos de bacia, para realizar a gestão dos repressos hídricos. Então, fica essa dúvida e a gente fica na esperança que tudo tenha sido resolvido, né, né, ou esteja sendo resolvido pelas autoridades, né, principalmente pelo, pela superintendência de tecnologia da ANA, tá bom? Então, é isso. Fico por aqui, na esperança que tudo vai se resolver. Até logo!